Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Gente, que frio é esse? E esfriou mesmo, hein? Falou na televisão que ia dar uma esfriada e esfriou com gosto. Mas tá bom, né? Não pode reclamar não, porque esses dias tava calor, a gente tava reclamando. Algumas plantinhas minhas aqui sentiram, que nem o caso da Rosélia. Essa daqui também sentiu um pouquinho a era. Mas tá bom, né, gente? Vamos lá pra mais um vídeo. E é isso, pessoal. Já peguei meu tesourão aqui, ó. E lá pra fora agora, cortar as moreias. Vou precisar cortar mesmo, a gente fazer uma poda, porque algumas pegaram coxonilha de carapaça e estão só em alguns pés. Então cortar antes que comece a... As passarinhas tá tudo aqui, ó. Começam a cantar nesse horário e no horário da tarde. Já realizar essa poda antes que comece a passar pras outras mudas. Então vou cortar todas. Estão enormes, estão cheias de sementes ali. Estão até com flores, eu tô até com dó, mas... É isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês ali, tá? Não vou mostrar filmando, cortando, podando tudo, porque eu tô sem tripé e tô sem alguém pra poder filmar pra mim. Então vai ser só eu e eu mesmo. Mas eu vou fazer um antes e depois e vocês acompanhem aí no vídeo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o antes e depois, olha só. Estão assim. Olha só, todos esses pontinhos aqui, ó. São coxonilha, gente. Acredito que seja coxonilha de carapaça, porque são iguais. Se não for também, se alguém souber o que que é, me fala aí. Mas eu vou ter que cortar, porque não estou em todos os pés. Olha só, esse daqui já não tem tanto, aqui já não tem muito. Mas olha só, mais esse pezinho. E são onde estão bem amarelo, olha só. Parte amarelada. Então eu vou tirar antes que espalhe pras outras plantas também. Olha só, tá bem pra fora aqui já do canteirinho. Aí eu mostro pra vocês. Desse lado aqui também, olha só, tem bastante já, ó. Então eu preciso pegar e cortar tudo. Até bom também que agora na primavera começa a florescer bastante. E olha só, é assim que eu quero que fique, gente. Olha, bem baixinho. Olha, em comparação, essa daqui é o tamanho. A grama aqui, eu vou dar uma cortada, que já não é grama, mas é mato. Tá cheio, gente, de mato nessa grama. Mas é assim, ó. Bem baixinho e logo, logo ela brota. E olha só, assim ficou. Olha só, tudo podadinho. Esse daqui que eu podei, gente, as folhas não voltam, tá? Não, não vai crescer daqui, vai emitir novas frutações ali, novas folhinhas. Olha só, já fica até diferente. Podar agora essa fênix também. Ali tem orquídeas no fronquinho, mas precisa podar. Olha só, gente, já pudei aqui já toda a grama, todas as moreias. Falta catar a baguncinha ainda, o lixo. Os mato que ficou, tá ventando bastante. Olha só como fica diferente o jardim. O próximo que eu vou pegar é essa unha de gato, tirar alguns galinhos que estão pra baixo, né? Que já não grudaram. Esses não grudam mais. Mas olha só, até aqui o outro lado, deixei tudo certinho. Agora só volto a rastelar tudo. Aqui é outra parte da casa, né? Outra entrada. Aqui também segue o gramadinho tudo, as unhas estão subindo também. Olha só. Aqui no cantinho, tem algumas lantanas aqui que eu vou fazer poda. Olha só, esses dias passou aqui, tirou galinho e muda. Acabou quebrando, então ela ficou bem treinha. E olha só. Só falta catar aqui tudo. E olha só a diferença que deu já, né? Como um jardim podado faz toda a diferença. Aqui ainda temos floração ainda dessa orquídea. Olha só, essa daqui é a árvore que ficava lá dentro. Pronto, é ela aqui pro lado de fora. A grama, ela deu uma secada boa agora no inverno, mas... Precisa chover. Chover pra ela poder voltar. Tem mais mato do que grama, mas tá bom, né? Os pinheiros eu ia podar, mas eu vou deixar pra mim podar outro dia. Tá muito vento, não sei se vocês conseguem ver, olha só. Tá ventando bastante. Querendo não, os machinhos acabam voando pra rua, vai pra casa dos outros e eu não quero incomodar ninguém. Também, olha só, a unha tá fechando desse lado. Ainda falta essa parte aqui do meio. E aqui do cantinho. Aquelas lá estão mais rápidas do que essas daqui. Não entendi o porquê. Mas é isso, gente. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e até a próxima.